Vou fazer uma carne seca, acebolada, então vamos lá, já liguei o fogo, vocês podem usar o banho de porco ou azeite, a minha banho de porco acabou, então vou usar meu azeite Esquentou, vamos colocar Cebola, uma cebola grande, cortada em filetes E vamos deixar ela dar uma murchadinha, gente A cebola já começou a ficar transparente, gente Vamos colocar Os dois dentinhos de alho E vamos colocar só um pouquinho de sal Bem pouquinho, porque a carne seca eu dessalguei, né? Como que é de sal com a carne seca? Eu cozinho na pressão durante 30 minutos e jogo a água fora Aí é só ou picar na faca ou desfiar na mão Aqui, ó Ficar em seca Acrescentar um pouquinho de pimentinha A cebola já começou A dar uma douradinha A gente acrescenta a carne seca Essa carne seca Ela é muito saborosa Ela é caseira Acomprei lá do mercado aqui, perto de casa, Soares Eu já perdi bem, né? Já tirei toda aquela gordura que fica no cozimento, né? Mas ela é uma carninha gorda Uma carne de sepunda gorda Que ela fica muito bonitinha Para te fazer a cebolada Agora deixa eu dar uma fritadinha É só para esquentar a carne Gente, não vai torrar a carne seca aqui não Que ela fica ruim, tá? Ó, já esquentou Vamos finalizar Com bastante Cebolinha Prontinho